E aí galera, trazendo mais um vídeo aqui para vocês das minhas galinhas aqui. Hoje eu vou tirar esses pintos aqui de dentro, vou colocá-los aqui, eu já tapei aqui os buracos para que eles não saiam. Aí eu vou tirar eles aqui de dentro e vou trazer os pequenos que estão nascendo para cá. Talvez eu deixe um desses mais pequenos aí, coloque só para fora os mais grandes. Tem bastante pintos, tem um bocado solto, vamos lá para o outro lado solto, vou trazer isso aqui, se eu consigo ter isso para dentro. Aqui, o que se deixa lá de fora, vamos dizer, a cada 10 pintos que fica lá de fora, andando aqui pelo terreno aqui, a cada 10 pintos que escape um ou dois rios máximo. Aí como vocês viram aqui, praticamente tudo escapa aqui, provavelmente vai chegar a maioria aí na fase adulta aí. Aí eu vou deixar eles aqui nesse espaço grandão aqui, tudo isso aqui. Põe! Sai do sol! Aí eu vou colocar isso para cá e vou trazer os pequenininhos para cá. Deixa eu cuidar aqui. Aí eu vou fazer a contagem aqui, ver quanto é que tem. E vou colocar isso para fora. Para mim tem uma faixa aí de uns 60 a 70. Deixa eu contar aqui. Fora os que estão por fora. Aqui a hasteira aqui deve ter uns 50. Aí tem um bocado que está para fora, deve dar uns 60 a 70 pintos. Fora os que estão nascendo agora. Aí galera, tem uns 50 pintos certinho aqui dentro. Aí tem uns 20 que escaparam, que se soltaram. Aí já estão ciscando. Logo logo é só um buraco que consegue sair. Deixa eu ir buscar os pequenos para cá. Ui, ui, ui. Mãe. É pinto até umas horas. Ó o mãe ali. Deixa eu botar comida para eles agora. Esse pato está querendo entrar. Agora esse pato não cresce aqui só. Cresce rápido o pato. Deixa eu ver. Lá do outro lado. Está querendo entrar. Ah, que lindo para entrar. Ah, que lindo para entrar. Aí. Tudo comendo. Tem um bocado lá para frente. Deixa eles passarem mais um mês aqui, ou dois. Descrescer mais. Para soltar. Outro mês eles vão conseguir escapar. Porque para aumentar a pata, as galinhas vão conseguir fazer um buraco aqui para... Para querer vir comer aqui. Olha, está doidinho para entrar. Só que eles não estão com fome, porque eles já comeram já hoje. Ah, eles não conseguem entrar. Olha. Está até achando. Vou ter que tirar ela agora. E vou botar uma coisa ali para ela não entrar. Olha, passa tudo. Olha aí, galera. Vamos lá. Fora os que estão soltos, né? Fora os que estão soltos e os que eu vou botar para aqui agora. Olha aí, eles estão ciscando lá. Olha, já vão sair ali. Vou botar alguma coisa ali também. Tá bom. Deixa eu buscar os outros ali para trazer eles para cá. Aqui tem pinto de variedade aí. Várias idades aí. Que ia nascer, não ia colocar ali. Ia nascer, não ia colocar ali. Daí tem pinto mais grande, mais pequeno. Vai sair daí, pato. Senão tu vai meter o caceto nos pincas. Os patos nem estão com fome. Só entrar mesmo para fazer raiva. Deixa eu ir atrás dos outros. Aqui, galera. Esses foram os que nasceram de ontem para hoje. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dezessete. Alguns são bem pequenos, porque são garnizé. É garnizé, né? A gente chama aqui garnizé da Índia. Pequenininho. Os outros são um pouco mais grandes. Ah, esse aqui também. Eu estou pensando em botar uma galinha aqui. Estou pensando em colocar uma galinha aqui. A mãe de um já vem ali já. Precendo deixar uma galinha aqui para ir cuidando deles por enquanto. Porque eles estão ainda na série de ontem para hoje. Só isso aqui que é um pouco mais velha. Isso aqui. A mãe dele está doidinha ali. Eu vou trazer a mãe desses outros para cá. Para ela ficar cuidando deles. Deixa eu pegar ela ali. Está ali. Botei a galinha aqui para dentro para cuidar deles. Para encontrar, é cuidar aí. Daqui uma semana, uma semana e pouca, já começa a nascer mais, provavelmente. Acho que não vai nem isso. Começa a nascer mais aí. Aqui tem 17 que nascer agora. Aqui tem 50 e poucos aqui. Eu estou pensando o que é que eu vou fazer com esses patos. Estava querendo colocar isso para fora. Ou colocar só a pata para fora. Uma pata entra de todo jeito. Porque ela voa. Nem que ela fica metendo o cacete nos pintos. Eu estou pensando aqui o que é que eu vou fazer. Encher ela aí, cuidando deles. Tem água, tem comida. Aqui também tem água, tem comida. É isso aí, galera. Essa é a minha pequena criação de galinha. Lembrando que a que está chegando agora, isso é só os pequenos. Tem muito mais pequenos soltos que eu não consegui pegar. E se botar aqui, ele já consegue sair voando. E tem as grandes também. Aí ainda tem... Sete. Sete galinhas chocando. Não vai falar se pinta nelas ainda. Já o lá vai ter mais pinta aí. Aí em breve eu vou ver se eu compro uns ovos de guiné. E uns ovos de perua para tirar uns filhotes. É isso aí, galera. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixa o like. Ajuda bastante o like. Divulga aí com... Compartilha aí com os amigos. É isso aí, galera. Agradeço aí a todos os inscritos. Chegamos aí. Passamos de 72 mil. Graças a Deus aí. O canal vai completar um ano, dia 8, agora no mês que vem. E lembrando, eu vou organizar a rifa de uma cela, beleza? De uma cela não. De cinco selas. Vou organizar. Quem quiser participar, eu vou deixar lá o link do grupo da rifa, beleza? Cinco selas de vaquejado. Duas profissional e três... Três ali, vamos dizer, sempre profissional. Um ano primeiro prêmio, um ano segundo, um terceiro, um quarto e um quinto prêmio. É isso aí. Depois eu vou botar o vídeo aí, para vocês verem o vídeo daí. É a terceira rifa que eu estou fazendo já. É isso aí, galera. Tchau, tchau.